o papai faz barba é o papai faz barba como é que o papai faz barba faz igual o papai como é que o papai faz para fazer barba como é que o papai faz para fazer barba em conta para mamãe papai faz barba assim nossa é assim que ele faz barba é barba é é barba como é que o papai penteu o cabelo e como é que o papai penteu o cabelo conta para mamãe é ele faz isso nossa ele passa creme no rosto assim creme sim passa creme no rosto para ficar bonito em como é que o papai faz aí ele faz assim nossa quando o papai olha para o espelho como é que o papai faz e como é que o papai faz conta para mamãe ele faz isso nossa papai faz isso dá tchau então